O evento das centrais sindicais em São Paulo, comemorando o Dia do Trabalho ontem, foi realizado com verbas da Petrobras. Nele, o presidente Lula pediu votos para o deputado federal Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura da capital. O ato aconteceu no estacionamento da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera. A propaganda antecipada feita pelo presidente foi alvo de pedidos de investigação do MDB, partido do prefeito Ricardo Nunes, contra quem Boulos deverá disputar as eleições. Por meio de nota, a Petrobras informou que, abre aspas, está patrocinando o Festival Cultural e Direitos, que acontece de 1º a 31 de maio, em São Paulo, fecha aspas. A nota também diz que o patrocínio foi realizado por meio do programa Petrobras Cultural, dentro do eixo temático Festivais e Festas Populares, abre aspas, e foi efetivado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Todas as etapas exigidas para aprovação do projeto foram respeitadas, fecha aspas.